Chiquitin! Chiquitin! Ai, gente, isso! Chiquitin! Ele pediu ajuda! Ele pediu ajuda! Vem cá, vem cá! Eu vou ver o que estou lá. Ai, Chiquitin! Vem cá, vem cá, Chiquitin! Ai, Chiquitin! Não, não foi fácil. Ele dá para comer. Vem cá, vem cá. A ver, a ver, a ver. Es que... Ele não se... Vem comigo. A ver, a ver, Chiquitin. A ver, a ver. A ver, não vai ser meu. Não vai ser meu. Não vai ser meu. Não vai ser meu. A ver, não vai ser meu. Vem cá. Vem cá. Vem cá. Ah, não pode. É que não tem que ficar por aí. A ver, Chiquitin, Chiquitin! Vem cá, Chiquitin! Ele vai tirar fácil. Vem cá, já sabe, a ver, a ver. Não, não vai ser meu. Chiquitin! Chiquitin! Eres tonto, deixa para trás. Chiquitin! 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 Ai, se ve bem chistoso. Chiquitin! 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 A ver. Es que salta, pendejo. Vamos a querer. Não, já me cansé. Já me cansé, sim. Já me cansé, sim. Tá aqui. Tchau! 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 Tchau!